E aí pessoal, tudo beleza? Espero que sim. Está começando mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu estarei trazendo para vocês, eu já fiz a máscara do Patati e essa aqui é a máscara do Patata. Aqui eu estou com o molde, vou estar deixando disponível aí na descrição do vídeo para vocês. Está imprimindo ou copiando, colando aí. Vamos usar o EVA, o papelão e o TNT. Mas se você não tiver o EVA, você pode pintar. Se você não tiver o TNT, você pode fazer com a lã. Se você não tiver a lã, você faz com o TNT. Então pessoal, esse tamanho aqui que eu vou fazer é infantil, tá? O do Patati que eu fiz foi adulto e esse daqui é infantil, tá? O tamanho dele aí vai de 5, 3 a 10 anos, creio eu, tá? Mas é aquilo que eu sempre falo com vocês, pessoal. Depende da cabeça, tá? Tem criança que vai ter a cabeça maior, tem criança que vai ter a cabeça menor. Seu jeitinho de ser, né? Mas aí você mede e faz conforme a sua medida. O que vai permanecer é o rostinho. E o que vai crescer, gente, mudar, se você for maior, vai ser essa parte que vai, que a gente coloca atrás. O molde aqui não muda. O que vai mudar aqui pra encaixar, pra caber na cabeça, é a parte que fica atrás. Se for assim, se eu fizer no modelo assim, vai crescer aqui do lado, tá? Você vai acrescentar do lado. Se o modelo for assim, de cima pra baixo e o rostinho aqui, o que vai alterar no comprimento é aqui, tá? Você vai deixar maior ou menor. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido aí essa parte. Eu vou fazer assim, tá? Assim. Então, a minha medida desse papelão aqui, eu deixei com 45 de comprimento por 19 de largura. Vou pegar minha máscara e agora nós vamos recortar ela. Vamos tirar também, destacar aqui o nariz, né? Para ter o espaço aí do nariz. E não enxaltar o narizinho aí da criança, né? De quem for usar. Essa parte aqui a gente reserva. Não perde ela, porque a gente vai usar ela depois. Pra fazer o mesmo processo. Então, agora eu vou pegar o papelão e vamos transferir esse rostinho para o papelão. Depois, passada por papelão, aí é só recortar. Vou pegar uma tesoura com a pontinha mais fininha pra conseguir aqui recortar o olho e o nariz. Mas você pode fazer também com estilete, tá, gente? E aqui, nessa parte do nariz aqui, nós riscamos, né? Aqui tá o risco de caneta. Eu vou cortar pra cá do risco. Porque na hora de colar, vai bater aqui certinho. Aí, ok. Está pronto aqui. Aí, o que eu gosto de fazer, gente? Porque esse meu papelão, ele é bem fininho. Aí, o processo que eu gosto de fazer é colocar uma camadinha aqui de papelão. Para aqui do lado ficar mais grossinho. Pra quando eu vim com essa parte, colar fácil, né? Então, eu gosto de deixar sempre essas laterais mais grossinhas. Por isso que sempre eu coloco outras partes aqui. Pode ser qualquer pedacinho de papelão, né? Eu emendo. Boto aqui e corto, né? Aí, o que eu faço? Pra ficar livre o olho e o nariz, eu venho dando uma volta aqui. Eu deixo, tem vez, um dedinho, dois dedinhos. Eu vou fazendo assim uma marcação, né? Mais ou menos aí também. Toda a volta aqui. Só pra liberar esse meu aqui e ficar o olho e o nariz livre, né, gente? Aí, agora, é só colar aqui. Passar a cola. Vou estar usando a cola quente. Aí, automaticamente, já vai ficar aqui grossinho. Então, pra gente colar a outra parte. Como eu falei, aí aqui as laterais aqui, vai ficar grossinho. E também, já deixa uma marcação aqui pra mim, ó. Uma base aqui pra mim, de onde eu vou começar a colocar essa parte aqui. Então, já me mostra que é aqui que vai, que eu vou começar a colagem por aqui. Agora, eu vou pegar outro papelão e vou tirar o molde igual, que vai ser a parte de trás da nossa cabeça. Vou tirar aqui tudo, menos o olho e o nariz. Pronto. Vamos recortar. Ok. Aí, gente, o que eu faço? Toda vez que fica assim, o papelão sempre vem com uns vinco, né? Eu acho assim que é do formato da caixa. Aí, quando a gente abre, sempre fica isso aqui. Aí, eu costumo colocar outro pedaço aqui pra não, pra ficar firme. Então, eu vou pegar um pedacinho aqui. Passar com. Pegar, botar. Aí, vai ficar firme. Aí, as sobras, a gente corta. Essa parte a gente deixa pro lado de dentro. E, como é a parte de trás, eu vou tirar aqui. Eu vou tirar uns dois dedinhos, tá? Vai ficar assim, a parte de trás, reta. Eu vou vir agora com a parte. E vamos começar a colar. Nosso papelão, por toda a volta aqui da cabeça. Começando daqui. Pronto. Aí, deu certinho, tá? Mas, se ultrapassar também, não tem problema. É só cortar. Se passar aqui também, ó. Você vem... E iguala. Tá? E com muita paciência, ficou assim, certinho, colado. Agora, a gente vai vir com a parte de trás. Aqui. Mas, antes, gente. Eu vou fazer o mesmo processo aqui também. Pra ficar cheinho aqui. Nas laterais. O que que eu vou fazer? Pra não ficar tão feio assim. Aqui atrás vai ficar bonitinho. Mas, pra não ficar tão feio assim. Eu vou forrar. Vou pegar o TNT. Pode ser a cor que você quiser, gente. Tá? E vou forrar dentro. Tá? Ficar bonitinho. Pronto. Vai ficar forradinho. Vou fazer o mesmo processo aqui. Mas, eu vou aproveitar a máscara. E aqui. Eu vou dar piquezinho. Dar um monte de piquezinho aqui, ó. E fazer o acabamento também. E aí. Aí, agora. É só a gente passar a cola aqui, ó. Bem na beiradinha. E ir virando. Pronto. Vai ficar assim, forradinho. Aqui na parte de dentro. E na parte das costas. Agora, a gente vai colar. Pronto. Aí, o excesso eu vou tirar aqui. E aqui, gente, também. Não sei se vocês repararam. Ficou passando. Passando bem pra cá. Daqui. Dessa marcação de cabo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar. Tá? Vamos desligar daqui até lá no outro lado. Pronto. Aí, ficou tudo igualadinho aqui agora, tá vendo? É assim mesmo. Você quer? Passar cola aqui. Aonde a gente cortou. Vai ficar assim. E agora, nós iremos começar a fazer aqui os detalhes. Vou pegar o EVA bege. E agora, vamos pegar o rostinho. E vamos tirar aqui tudo ele no EVA. Aí, a marcação que tá aqui, a gente vai colocar pra baixo. Vamos acertar direitinho. Vamos colar. Pronto. Aí, agora, nós vamos começar a pegar as cores, né? Batatá. Bom. Ah, gente. E essa inspiração aqui que eu tô fazendo é baseada no trenzinho da alegria. Nesse daqui que eu vou mostrar pra vocês na tela. Então, eu tô me baseando por esse daí, tá, gente? Então, agora, nós vamos pegar essa parte aqui. E aí. Vamos acertar direitinho. Vamos colar. Agora, vamos pegar essa outra parte aqui. Aí, a gente coloca certinho aqui, tá? Vamos deixar um espaço aqui. Seguindo o modelo, né? Essa cola. Agora, a parte da boquinha aqui. E aí, eu vou pegar um patacinho do EVA preto. Vou fazer essa parte da boquinha. Vou fazer essa parte da boquinha. Ok. Aí, vamos colocar aqui. Centralizar mais ou menos. Passar cola. Agora, eu vou pegar essa parte aqui do olho. Esse ladinho aqui, assim, é pra cá, pra baixo aqui, ó. Indo em direção aqui, a voltinha do narizinho. Assim, desse jeito. Vamos colar. Agora, vamos fazer o narizinho. Aqui é o círculo que a gente reservou. E vamos tirar o EVA vermelho. Vamos fazer outra vez esse processo. Pra ficar mais altinho. Pronto. Aí, vai ficar mais altinho. Nosso nariz. E vamos pegar um pedacinho aqui. Eu sempre costumo deixar um dedinho aqui de distância. Né? Vou marcando. Sem segredo. E vou... Aqui é o narizinho, né? Vou escolher um dos lados pra começar. Vou deixar aqui embaixo, ó. Começar daqui. Chegue aqui. Eu marco mais ou menos pra ver onde que vai ficar. Corto. E a gente passa cola. Tanto aqui, ó. Como lá. Vai ficar assim. Deixa sempre esse pra baixo, né? Centraliza aqui, mais ou menos, onde que vai ficar. E... Por ser muito fininho. Eu vou usar o Super Bond, tá? Vou usar o Tec Bond, na verdade. Ficou assim. Agora, pros detalhes, gente. Eu vou pegar o piloto aqui. E vou fazer o contorno aqui. No olho também. Ok. Agora, aqui na linguinha. Pronto. E está pronto, gente. O patatá. E agora, a gente vai partir para o cabelo. E o cabelo, gente. É o mesmo processo. Então, aqui é o TNT. Fica picotadinho. A primeira fileira aqui de baixo. Eu deixei com 8 centímetros. Para não ficar tão comprido, né? Porque o cabelo deles não é comprido. E as demais carreiras, gente. Eu deixei com 12 centímetros. Tá bom? E não tem muito segredo. É aquilo que eu falei, né? Eu picoto. Eu dobro pra ser mais rápido. Eu faço o processo aí. Dobro, dobro. Corto aqui. Até um pouco antes de chegar lá em cima. Aqui também. E vou fazendo os cabelinhos. Aí a grossura, você que sabe, gente. Mais fino, mais grosso. Faz o seu gosto aí. Pronto. Aí quando a gente abre aqui, os cabelinhos. Então, é só fazer agora o mesmo processo que eu ensinei. De fora a fora aqui. Primeiro com um pequenininho de 8 centímetros. E depois as outras carreiras, né? Com o de 12 centímetros. E bora lá. Chegando aqui na parte de cima. Nós vamos finalizar primeiro aqui a parte de trás. Vamos aqui. Aí nós agora iremos pegar daqui de cima, tá? E deixar cair pra trás. Então, vamos começar daqui. A gente corta o excesso. E pronto. Vai ficar assim, ó. Aí agora a gente termina só aqui. A gente vem daqui até que chegou aqui. A gente corta. Chegou aqui na etapa final, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar uma tira. Nós vamos deixar... Se essa largura aqui tá 12. Nós vamos tentar deixar 24. 24 centímetros. Deixa eu direita aqui. Vamos cortar esses 24 centímetros. O que que a gente vai fazer? Vamos dobrar. Vamos marcar aqui. Deixar um dedinho. E vamos fazer os piques aqui dos cabelinhos. Ok. Aí a gente vai abrir. E a gente vai pôr aqui no meio. Tá vendo? E vai deixar cair. Cair pra cá. E cair pra lá. Aí a gente vai passar cola aqui. Vamos pegar essa parte. Trazer aqui, ó. E aqui colar, colou. Ajeita. Vamos cortar aqui o excesso. Pronto. Ela vai ficar assim. E agora nós iremos pra parte final. Que é o chapéu. Vou usar o EVA. Também você pode usar. Outra coisa. Vou fazer aqui. Menosinha, lógico. Vou deixar com 10 centímetros. 10, 10, 10, 10, 10. Cortar. Como eu sei que eu vou precisar fazer uma emenda. Já vou tirar aqui logo. Se o seu EVA for maior. Você mede. E o que faltar. Ou sobrar. Você corta. Ou emenda. Acerta sempre o que sobra. Se não sobra nada. A gente não acerta nada. Aí agora eu vou trazer o outro pedaço de EVA. E vamos botar aqui em cima aqui. Pra colar. Mas antes eu vou dar um reforço aqui. Só umas tirinhas mesmo. Pra reforçar aqui. Aí já ficou até mais durinho. Tá vendo? E aqui também fica mais grossinho. Aí agora eu vou passar cola aqui. Eu vou passar a Tec Bond também. Porque a Tec Bond, né? Até eu acabar de passar tudo aqui. A cola quente talvez já seca logo. E a Tec Bond demora um pouquinho pra secar. Então até eu fazer a volta toda aqui. É até melhor que ela dá mais uma secadinha. E cola melhor. Aí eu já vou tentar já aqui. Colar. Mais ou menos. Redondinho. Mais ou menos, né gente? Que eu sei que... Redondinho, redondinho, redondinho. Aí não fica, né? Fica aqui, gente. Aperta bastante. Até colar mesmo. Aí eu vi que secou mais ou menos. Ou já venho tirando o excesso. Aí é só acertando, né? Assim que vai ficar. E fazer aquele processo da dobrinha assim, ó. Né? Aquela voltinha lá aqui. O patatá tem também. O patati tem. Eu vou deixar, gente. Deixa eu ver quantos que tá dando aqui. Tá dando seis centímetros. Mas você pode deixar maior. Pronto. Aí eu tenho dois pedaços aqui, né? De seis centímetros. E eu vou ter que fazer uma emenda. Porque também não vai dar pra dar toda a volta. Vamos medir. Já que medimos, vamos fazer a emenda. Vamos trazer a ponta. E agora é só dobrar no pontinho aqui e ir colando. Igual no processo aí do patati também. Pronto, gente. Pronto, gente. Ela vai ficar assim. Aí nós fizemos duas emendas, né? Tem duas emendas aqui. Então a gente vai tentar ligar essas duas emendas a essas duas emendas que tá aqui. Vou dar uma esticadinha. Se não bater as emendas, não tem problema não. Mas uma pelo menos a gente deixa certinho. Se a outra não bater, não tem problema. Tá bom? E olha, vai ficar assim. E a gente vai colar, tá? O mesmo processo de colagem aqui. A gente passa a cola na beiradinha. E cola. Passa a cola na beiradinha. E bem na beiradinha. E cola bem na beiradinha. Então, pessoal. Parou de gravar e eu não vi. E eu fiz só essa parte aqui, ó. Que vai num chapéu. O que que eu fiz? O mesmo processo. Peguei o EVA amarelo. E tem... Eu deixei com a largura da régua, né? Foi o total da régua. Que é 3,5 cm. E o vermelho tem 2,5 cm. Eu fiz a emenda também, né? Eu medi toda a circunferência do chapéu. E ficou assim. Colei o vermelho sobre o amarelo, né? Com as emendas certinho. Emenda com emenda aqui, ó. E ficou assim. Agora eu vou botar na cabeça do patatá. Tá? Ok. E ficou assim, gente. Uma graça, né? E pra esse... Essa... Bichinha aqui não sair. Eu vou dar só um pouquinho de cola. Em partes, né? Aí pra não sair. Vamos tirar? Vamos apertar. Vou dar na outra emenda. Outro pouquinho de cola. Só pra não sair. Aí a gente bota na cabeça. E fica assim. E esse foi o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Se inscreva no canal. E esse tipo de vídeo dá um trabalho pra fazer, tá? Mas eu trago com todo amor, com todo carinho pra vocês aí, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui. Tchau! Tchau! Tchau. Tchau.